Hoje tem vai, da luta do de pirã Desce o campain, pros amigo tubo de lã Sério emoção, quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer santo Tenho facão, estampado na balacá Brilho do cordão, cega quem não acreditar Jesus andava com 12 mais um era ju, 9mm embaixo da blu Nunca me rendo e se precisava, ia ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigo privado Representação no oeste, vários diamante bruto Do meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto muito Melozinho, eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel? Pelota as histórias da mente do nego Corta um AK que te faz sentir medo Te manda, te manda embora mais cedo Isso é, literalmente o enredo Nós somos a conquista, tropa na pista Mas tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risca Esse nego é um peixe, ele mordeu a risca Esse nego é um peixe, morreu pela boca O exemplo é lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Tá querendo se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo CD e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho das jóias Anemão na sola Piranha, comenta Me nota, me nota Dia a dia mais iluminador Nós vai brilhar Doce a noite mais abençoado Back na boca, maco na bag Te levo pra Noronha, hoje tá me aqui Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os verbe Tudo que eu quero eu faço, nego eu não paro Deus se o pitame guardado Vários mandado tentaram Todos falharam, todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado igual um carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão, yeah Dos inimigos eu sinto muito Visão noturna eu tô no escuro Fudendo essa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe, não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde o meu não acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô, NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede funny fame Minha visão de criato vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Posturada e muita má Sem amor e sem mancar Na nerita nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Maidro Massacho Vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rádio Vai tirar tua puxa Se satisfaz Que tu tá com mais sinistros hoje Bolso cheio de joia No meu bolso cheio de nota Marpe que Vinicius Júnior Vem novinho fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a menos gestão Só lazer Vivo nesse pique É o pose E nessa madrugada Tu foi embora de casa Nem vi você arrumando um armado Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver E fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são casas perdidas E o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo Que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você Que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais É uma palavra muito forte Pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim Conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo Pra você sobressair Mas se não quer então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser Eu não vou querer Vai se arrepender O coração bandido Sabe tá na pista Vivendo a vida todas que é MD Ei Tua amiguinha quer sentar Pode ter certeza Aqui falou mal de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Acabou,ikh Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Comprei uma coleção pra beat da Christian Dior Posso ser o homem da sua vida ou posso ser o pior É que eu tô na minha correria, hoje eu não tenho tempo Não venha me cobrar postura se você não treme E hoje o meu rolezinho é de Panamira Eu tava atravessando a barra de plana guia inteira Será que eu tô na vitrine com vários modelos? Um mapa de bronzeado que diz o cabelo Pra que tu quer saber meu nome, chama de teu homem Ataque ele que só te bota e some Cara de bolado, sempre estiloso Dez horas fodendo, ainda continuo cheiroso Puro do maciço, olha minha corrente Cara tatuada, gril no dente Voando na orla, duzentos por hora Ela tá quicando, a pista nem tem quebra-mola core uma Ai, meu Deus, eu sempre quero que me faz bem Uma bloco no banco da minha ban Ai, empilhando uma lógica minha gang Jogo todas essas notas na minha gym O mandado não tá sabatido, tô fodido Briga com capita, só tu não treta comigo Meistrit é violenta, sou psico 33 artistas, a R20 é fora a gina Meu mano descarrega o pente, se freio o Corolla Eu tô com a placa tampada, no pé a 12 mola Eu ouço muito comentário, sua filma é foda Tem uns comédia que não gosta, mas as mina adora Com esse cabelo eu canto love, não sou de Javan Mas tu é comedor de prima, eu comedor de fã É só botar o nome na lista e me esperar na van Falar que minha voz reside, que isso é um sonho Dentro na minha cara eu tô na contramão Fuma no 70, tipo 10 pulmão Pra andar comigo tem que ser purão É sempre o dobro de vadia pra cada irmã Os holofotes não me engana, esses VVS vem da lama Garrafa de Renner, sigo cana, vim de outra semana Só não tira foto com quem banca, não explana Eu sou novinho da lancha Meu Deus, eu sempre quero o que me faz bem Uma Glock no banco da minha, bem Empilhando uma lote com a minha, ganho Jogo todas essas notas na minha, ganho Comprei uma coleção pra beat da Christian Dior Tentei seu homem, nossa vida porra, fui pior Eu sempre tô na correria, lá no movimento Cantando ser o melhor daqui, eu vivo em treinamento E ontem foi só rolezada lá em Tajain Eu já nem passo, mas a marcha ela passa pra mim É só mandar o endereço, eu tô brotando aí E já separa dois amigos, eu tô levando o bim Pra quem tu quer saber meu nome? Chama de Bradog Aquele que te come, eu vim do rock Sempre bem trajado e o cordão brilhoso E bom campo minado, se pisar no meu exploro E meu cabelo tá nevado, mas não sou o Gohan Mato é comedor de prima, eu comedor de anã É só dar um salve na DM lá do Instagram Se eu não tiver lá no vilão, vou tá lá no xamã Pra que tu tá querendo fama? Esse rap fraco não me engana Mas já sabe que teu pai tem grana Monk North prancha, ela pede pra sentar na tocha Rebolando por novinho da lancha Ei, meu Deus, eu sempre quero que me faz bem Uma Glock no banco da minha bank Ei, empilhando uma lote com a minha gang Jogo todas essas notas na minha gang Pega de amigo na hora do quilo Quero conquistar tudo comigo Depois abandona quando eu tô fudido Capitão Sigo mais frio que o Big Blue Gato em torno com o fogo Se aí for apenas uma bu Mas o perigo ela procura E o cedeira está na minha bu Ela sabe nem dizer Bala, vou igual o Mareita Segui na minha ala, costei Boi de um merda com o espanto Pisa na cara desse filha da puta com a sala do Dunk Bala na mistura do meu copo Fala, bebe, você não quer tão Tipo Neymar, foda pra caralho Mas falta trabalho Só levanto a testa de show Abecita no meu peito, cê sabe que não pode Abecita no meu peito, cê sabe que não pode Cê pode escorrer que a cara não pode Bala zi, bala zi, bala zi Bala zi, bala zi, bala zi Drift, drift, drift Marca a pista, bebê Nesse curso que nem vejo o tempo de irão Zero acerto, ligeiro A bitch gosta de ser preenchimento Cê é bonita, tá lendo Esse bumbum batendo, batendo, batendo Nem limita, deixa lendo Deiteiro, deiteiro, deiteiro Olho meu dedo cheio, deiteiro Fanta com meus pitanais Vida do drop doiteiro Vindo carro, ouvindo cari Saber me pede no party Afeito derrubou essa party Esse pra ser outro finalite Chique Ando de Air Force, calça jeans Blusada, vilão Abre o meu zipe, zipe, zipe Pra borrar o batom Eu sempre soube que ela tinha esse dom 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 Essa bitch, 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 tem o boquete bom Ando de Air Force, calça jeans Usada, vilão Abre o meu zipe, zipe, zipe Pra borrar o batom Eu sempre soube que ela tinha esse dom 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 Essa bitch, bitch, tem o boquete bom Sempre na zona de guerra Minha bitch é um garoto Ela só quer foda na pele Sempre quando filmou maconha Tava na cozinha fazendo esse cracking Enquanto você batia banho Mas a pivete com quem abastece a coca Ela corta, ela gosta, é tipo maradona Ela sempre inveja das outras pivete Vem tomando popô Eu compro uma bunda nova pra ela Mas ela não sabe o cheiro do outro Falei para dar um tipo de lança Ela disse que não, que ela não é do seu pulo Ela quer ser mais federal Mas me lembra a polícia que até não gostou Olha aqui é Brasil, pra e sol Clima quente Aqui comediante Faz mais do que presidente Eu não consegui entender como ele foi eleito Me parece algum golpe ou algo suspeito Eu falando de política, ela mostra os peitos Ela quer tirar calcinha, não quer manter o respeito O pai dela quer me ver no caixão Ela quer me ver no colchão Deixa ela no frango assado e comigo é um KFC Comprei um cinturão na Louis Vuitton, eu assisto UFC Só quero bebe, bebe Traz duas que bebe, bebe Ela quer ir pro bebe, bebe Na minha conta tem o crime no bebe, bebe Fiz o meu dinheiro só com busca Tive que driblar as maldades das ruas lá Só por isso acho que eu mereci um busca Ando de force, calça de cruzada, vilão Abre o meu zip 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 Pra borrar o batom Eu sempre soube que ela tinha esse dom Sabit, pit, pit, tem um boquete bom Ando de force, calça de cruzada, vilão Abre o meu zip 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 Pra borrar o batom Eu sempre soube que ela tinha esse dom Sabit, pit, tem um boquete bom Tem um boquete bom De Christian Dior em dia de show Eu só de cantinho, de Chavana flow Com copão de uísque, gelo de couro 700ml eu fico louco Menor de inovação no pé que joga no peito Faz graça de uma mão, deixa os homens no peito Aprendi desde cedo, to do preto é suspeito Sua filha gosta de preto E eu pego ela de gelo e mando mensagem áudio Amor eu to intocado Só fica suave na quebrada eu sou intocável De nave com vidro baixo Tô tocando no tapa Escutando aquela do macrão Eu fico confortável Yeah, yeah, Kajukan Eldanza, segura que é nóis Passa 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 O camineta o fogo Alto no potentially Que não mudar o lado Ela sabe que o lío é Eu sei que não sabe nada Tu vi, tu que não sabe Fala a verdade que fica o jeitinho e é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Um preço no voo Invejando meus bens Empilhando o ovo Me sinto tão bem Bonito e gostoso Tô rico também Favela no todo Quem falou que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinho acelera na pista a nave faz Se tenta pegar minha gang Vai ouvir palalar tudo Pandora anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um Eu vou gravar um video Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um video Falhando sexo Chocando a nota de 100 Bem melhor que ontem Botei Leroy no pijé Vale mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais Pagando tudo a vista Soltou fatura no demais O dinheiro só pode ficar Lembro do tempo de efeição Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Por ser preto, tô novo de grife Com aroma de 2x2vip Debocho da cara dele de Só sei que onde nóis chega Vagabundo respeitar Entrar no meu caminho Se tu ainda duvidar Oh, fã Deixa ele limpo Meu segurança é de AX E o Macrita é oito com o copo atrás Oh, yeah, 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 yeah Se tentar pegar minha gangue Vai ouvir pra lalar tudo Oh, yeah, 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 yeah Pandora, anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha X1 Dentro da minha X1 Eu vou gravar um vídeo Falhando sexo Porra de Mac Melt, nós é Black Pelt Beat mó maluca e me chupa no Corvette Convert é convencível Nós é outro nível E ela me parou e falou Menor, tu é incrível Porra de Mac Melt, nós é Black Pelt Beat mó maluca e me chupa no Corvette Convert é convencível Nós é outro nível E ela me parou e falou Menor, tu é incrível Disse eu já sabia E é pura magia E ela vem pro Ita pra passar comigo o dia E os moleque é Pitbull E tipo Berenbu Tenta bater de frente, mano, tu toma no um E brota pro Tadami que hoje vai escorrer sangue E brota pra baixada que tu vai ver minha gangue Me olha, eu tô de peça Fala pra caralho, diminui o meu trabalho Mas saber que eu rima beça Ei, uh, e muitos um, um, um E deixa eles falando e vai caindo um por um Eu faço o que eu quero e não me garanto na gangue Que tu tá em choque e deu pra ver no teu semblante Um, uh, e muitos um, um E deixa eles falando e vai caindo um por um Eu faço o que eu quero e não me garanto na gangue Que tu tá em choque e deu pra ver no teu semblante Porra de Mac Melt, nós é Black Belt Beat mó maluca e me chupa no Corvette Cobertão é convencível, nós é outro nível E ela me parou e falou Menor, tu é incrível Porra de Mac Melt, nós é Black Belt Beat mó maluca e me chupa no Corvette Convert é convencível, nós é outro nível E ela me parou e falou Menor, tu é incrível, menor, tu é incrível Eu dei Menor, tu é incrível 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 Eu dei Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama, ô Sempre queimando essa cama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama, ô Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrado devagar Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama, ô Sempre queimando essa cama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama, ô Bela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrado devagar Ouça Por uma na voz O menorzinho sem expectativa Doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte e o oitão Carro a vida e pegou num plantão E na favela era uma espurra louca Não vacilou e nem derramou a boca E de lazer curti uma resenha O telitava no alto da pé De olhando já que eu resgato a forte Mó saudade que vários amigos aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com o morador Não tenho medo, eu sou filho do dono Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem de carro O bicho eu fiz ela endoidar E hoje onde eu passo todas quer me dar Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem de carro O bicho eu fiz ela endoidar E hoje onde eu passo todas quer me dar Tô ligado, quem tava junto no meu sofrimento Mente instruída, desde que nasci vou vivendo e aprendendo Bota, p-p-portador pro alto Em modo rajada Em homenagem do bebê meu fachado De carro bicho, a tropa passou Ouro maciço no meu pescoço Agora eu tô no meu momento Sabe a vida eu tô vivendo Tô tendo elas com prazer Sem amor e sem sentimento Respeitado na cidade Amado na comunidade Cpt é a essência de criar Pois eu não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem de carro O bicho eu fiz ela endoidar Onde eu passo todas quer me dar Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem de carro O bicho eu fiz ela endoidar Onde eu passo todas quer me dar Oce é Eu ROI 100% oito, jeito você é Eles dizem falta, eu tenho falta, eu tenho falta, eu tenho falta, eu tenho certeza O meu Deus, oi meu Deus, oierson é paree! Roubo de banco, decíncrito e uma direção pavô na altura da Dutra Fumei um balão com a 9 na cintura Piloto num pangô se os cana brotar Mota uma japa do que a viatura Tudo derrado, não vou destravar Nota com sangue, infelizmente é vida No plano perfeito é morrer ou matar Naquele momento eu foi frio Vi um amigo com o corpo queimado Infelizmente não tem outro jeito Na selva tocar, só então é caçado Volto pro morro com o bolso letado Jogo dinheiro em cima de um aéreo Mídia quer saber o próximo passo Se arrebia o plano deu certo Todo meu irmão porta num fuzil Todo meu irmão porta numa glock Metador cria, pará, brasil Explúde a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinot Todo meu irmão porta num fuzil Todo meu irmão porta numa glock Metador cria, pará, brasil Explúde a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do Pinote Joelho no chão, fiz uma oração, pedindo a Deus pra me proteger Partiu pra missão, junto com os irmão, papo de milhão, matar ou morrer Quatro carros, bicho, mais de vinte bico, os trita bandido na mesma intenção Traçante vermelho, ilumina o céu, que Deus proteja a vida dos irmão Explosão de bomba, de alta potência, explodimos o cofre, agora os amigos entram É só pitbull de raça, se reage norte passa, bloc sempre na rajada Aqui o trem bala não para Missão extraordinária, só vai quem tá preparado Joga o dot dentro do carro, bicho que é blindado BMW sem placa, Avenida Brasil passa nada Mete é voltar com a bagaça, aqui o trem bala não para Todo meu irmão porta num fuzil, todo meu irmão porta numa glock Metador cria para Brasil, explodir a porra do carro forte É que o BG tá de glock, e o Bielzinho tá de glock É que o Orochi passa o de BM, sabe o melhor rei do que mate Anticarro, bicho na pista, nós acelera Trem bala caro, nós nunca deixou na reta Deu uma missão pros cria nova e completa Próximo plano é entrar na casa da moeda E esse assalto virou a capa da matéria Um carro forte explodiu na linha amarela Chegou no morro, geralca a missão completa Festa no morro, tiro pro alto e ao estouro Falaram que eu não ia voltar, eu tô aí de novo Menorzinho portando o AK, ganhou frente de morro Tá aí de novo, ele é frente do morro O mais perigoso de BM azul é o rei da pinotada Entupe nós, safada que amar ou lá comeu bonde Pergunta qual vai depois do corte Mente criminosa e adrenalina na fuga é sinônimo de morte Não acredito em profeta, eu vivo essa vida bandida Tipo gato, nós tem sete vidas Sempre Deus antes de nós sabe o que era só Saio na misa, em todas as notícias BM azul, brindado, raja na pista Cinco AK, cinco milhões, cinco cria Se ninguém filmar, e eu falar que é mentira HL baby dentro da minha seita Melhor 3G3 dentro da Renegade Dando fuga na blaze, meu plano é perfeito Se tudo der certo, não vai virar cheio Mano, eu pego minha dúvida, essa porra nem fez Nada de colher, não treme, não peixe Tropa da minha street, fica à vontade Na pista, me torno sagaz Sinto o cheiro do dinheiro enquanto a noite cai O dinheiro vai e vem Disposição nós tem E se nós se der bem Agradeço a Deus, amém Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa Glock Que Metador cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Fibit me mama fumando a planta Tirando uma rola lá em Birame Com cartão clonado com o peito da vista Tá de marola em vuzis de frente por mim Bancando essa puta com o dot do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado mas não me compensa Dropei balamenta pra mim te chupar Essa puta é de longe de luxo da barra Eu já tô cheio de ódio gozando atacado Se tu dá o cozinho eu te pago dobrado Hoje é tanta grana que eu não ligo e gasto Eles falando que eu fui paquito com o capeta Mano você tá de marola Só porque me viu com o iPhone bolado Com carro clonado e com várias piranhas Eles achando que eu entrei pro tráfico Você tá embalado só se for de chato Minha casa parece puteiro só vive o fervo Tô comendo várias gostosas Meu segurança é que a câmera é lace Tô com meus cria de fuga de face Sua vagabunda eu te encho de leite Mas é real mano você afirma Pega essa gola que eu estouro na blaze Mas é novo mas é o seu rudo Os cara do crime caçando igual blade Essas piranha que querem meu leite Então tu joga bunda e rebola Faz essa, faz essa bunda de morra Enquanto eu como a puta da sua amiga Eu venho com o dedo e enfio na tachota Menambulado saio da escola Pra traficar, pra traficar na marcó Enquanto eles ficam bolados comigo Tu ficando rico sem ter um diploma Joga essa bula cachorro Ajoelho então chupa minha pica Jura eu não canto mais putaria Deixa eu fazer teu cu de buceta No que canta mais que a preta agiu Chorra sangue esse é o crime do Rio Lá em São Paulo, oito de guarda-chuva No baile, minha tropa levanta o fuzil Passa o pote degustando droga Vai subir pro morro, vai levar a piroca Ainda trouxe amigo, mete o 5x7 Desceu lá pra barra, ainda trouxe tua joia Vai vender lá baratie Aham 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 Bilo bruxo que compra farinha Aham 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 ah De bobeira morreu de vacilo Aham 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 Que bacada vai pagar cavir Eu te viciado na porra da coca, eu cresci vendo isso e já não diz pra mim Mas são os 14 que vê a revolta, tudo é aniversário, minha irmã não tá aqui Na caixa da Nike tu vai ver uma glock, tenta com a minha tropa pra tu vai ser morte Tenta com a minha tropa, tu vai engolir 30, tu sabe que 30 é quem cospe a glock Ela não cansa de ser, eu tô na pica, eu não me canso de comer por cento Nunca exige o sentimento, a bandida sabe que o Lafonda é flor, arrasca a rita Olha a minha tropa tomando a cena, olha a minha tropa fazendo dinheiro Sabe o Lafonda é o rei da putaria, anos 2000, estúdio no putinha Falei que ia parar de cantar putaria, mas toda vez essa palhaçada Que ele pica, hein? Lente transparente com armação de ouro Boné da la coxa, é o perfil do da couro Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Mente brilhante igual a joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile de Itamore Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem não para Eleco em campo, seleção mais cara Vem de abusada A tropa da couro que tira tua má Nossa tranquilidade é o desespero de um montão Nossa sagacidade faz o talento gerar cifrão Se morde à vontade enquanto eu com meus faixas empilho Surprime ninguém, mas se testar tu vira trilho Tranquilidade, os que atalhas e tapio 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 Lente transparente com armação de ouro Boné da la coxa, é o perfil do da couro Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Mente, brilhante igual a joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo, elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile de Itamore Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem, trem não para Elenco em campos, eles são mais caras Vem de abusada A tropa da couro que tira tua má O fé, cabe ali na voz Salve, mas lá que Poesia, passarada nem fode Não tão me reconhecendo não Pensando nela vem da hora que eu vou dormir Eu sempre disse que me apaixonar ia ser brabo Eu sempre disse que era bem melhor viver sozinho Agora que tá eu pagando com a minha própria língua Você fazendo eu perder minha postura de crer Dormi com a minha blusa de ti e acorda mais lento Já disse que você me disse no peito e na língua O fé, transamos portando a minha casa No quarto, banheiro e na sala Grava, mas não posta nada Olha o site de fofoca O ato com meu nome não para Dormi com o bruguês e o povo fala Por isso prefiro deixar baixo Experiência própria Assim como eu vivo na mira da mídia Você vive na minha mira também Juro que eu só tô vivendo a minha vida Juro não fiz nada pra atingir ninguém Na porta, a hora, ela vem Não me abandona, me arrasa Fica mais tempo comigo do que na sua própria casa E na madrugada a cama pega fogo Quando o dia amanhece o sexo de novo E água na boca quando eu venço o corpo novo Na minha cama Você tão linda no baile eu te vi passar Pararam tudo com essa, amarraram o olhar Diz quem cansou do playboy com uma Rádio Brau Se eu te beijar hoje eu dou o dor Tiro boa pra comemorar Só fingi que é fogos Amor é amor, negócio, negócios Disse pras amiga que não tá feliz Levei de rolés e de PCX lá no CPX Só fuma na pote Olha esse decote Olha esse decote Olha esse decote Olha só que é na buscria Que faz poesia Que faz poesia Que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo azeite Gasta na cote e na fome e na feite Hoje você pode comprar tudo que você quiser Que você quiser Vou falar devagar Tô gratuito ouvindo a cara do crime Cabelo na régua Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Não atende, não nega Me maceta firme É o que ela pede Sem medo de nada Vira e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha marra Desfile em Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fãs Recalcado Isso te incomoda Cote Caliban Alinhado E meu pulso lotado Um beijo pra todos que não acreditaram Mas eu juro Tô tentando me afastar Tô vendo que nisso eu vou me machucar Nem o dinheiro juro Pode nos comprar A felicidade que eu quero Me privando de tudo Se esconder do mundo Me fazendo de surdo Minha estrela quer brigar Agora eu compro tudo Coração vagabundo Olhando pro futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Pois sou tão novo e de raça Agora tô lembrado as voltas Casa de show tá lotada Senta por cima e não para Mas tem meu vulgo safada Chefe tu fode bem E é de longe Que ela vem Doida pra parar meu trem E essa doida sabe bem Minha mente vai além Isso me faz de fim A morena cupisse escondido pelo corpo Pisando na sua melissa Tatuá Tchau, 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 tchau no corpo E eu quero ver, fala agora Dos menor que tá na moda Nova era tá chegando Faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa Para o rei da Evoado O Kevin foi morar lá em cima Chefe dominando a casa Aqui nós é faixa do homem Aqui nós é faixa do homem protegido nas beiradas Nunca deixa na minha reta Senão nós te busca em casa Se não nós te busca em casa Faz caixa de luxo pra ela na piscina Se dera Pelação nesse robão Nós tá mandando na capela Porte KN na pista Seleção da França Vera No teatro Sou lá É a loria A ruiva tá na janela Então desce mais um copo De red com whisky Mistura na minha taça Pros meus irmãos um brinde Forte na cintura Tô de blusa de time Nó ganha na postura Então não me imite Professor abraça o papo Monto o plano infalível Na favela sou intocável Os meus pits sabem disso Protegido pelo homem Se encostar tu tá perdido Nós tá curtindo essa vida Pelos becos tô de giro Passando lá no recreio No meu pique só modelo Lourinha que vem da barra Me vem e joga o cabelo A marquinha tá afiada Manda foto de mais cedo Porta piercing no umbigo E outro furo em segredo Eu quero ver, fala agora Dos menor que tá na moda A nova era tá chegando Faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa Para o rei da revoada Do Kevin foi moral lá em cima Chefe indominando a casa Viramos rei da revoada Brem-brem balançando a casa Gordimô, lolon segura Tua sensão tá espirada Tomamos a sua coroa Sem precisar fazer nada A nova era tá chegando Quem tá falando é os fachos Casas de alto luxo O beirão da orla da praia Japonesa, mexicana Holandesa, indiana Todo tipo de mulher E jogada na nossa cama Elas vêm pelo dinheiro Sentem o faro da fama Quebrando todas as parimara Holandesa, aruama Meu cordão que tá pesando Avaliada em tantas gramas Eu quero ver falar agora Dos menor que tá na moda A nova era tá chegando Faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa Para o rei da revoada O Kevin foi moral lá em cima Chefe indominando a casa Então desce mais um copo De red com whisky Mistura na minha taça Pros meus irmãos um brinde Porte na cintura Tô de blusa de time Norganha na postura Então não me imite Casas de alto luxo Beirão da orla da praia Japonesa, mexicana Holandesa, indiana Toma 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 Se eu não tô de Nike Eu broto de Jog Tô na melhor fase Little Raba Elas querem bruta Na minha base E querem me contratar As casas de choro Tô pagando tudo estoque Comprometo, zero estresse Ela me chama de choro Tô vivendo tudo que inova Mas não é porque nós é novo Que não é perigo Fui na concessionária e mandem vim Um carro novo Fora o leão cegando Fora o leão cegando Esses invejou Invejando na grana Empilhando ouro Acelerando na cidade Dora de Mercedes Fora os que vim para o leão cegando Para os que vêm de maldade Para os que vêm de maldade Na minha mão vai fazer minha merda E até ouro no meu dedo E pedra de brilhante Para os que vêm de maldade Com o sufoco que eu passei Que eu passei Olha onde eu cheguei Eu te avisei Que aquele menino um dia vira rei E agora o aroma do perfil É o Paco Rabanne Tu vai ouvir o Palama Se perca minha canta Virei um favelado Chequei muito elegante Usando roupa de grife Cortando dois iPhone Toma 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 No início do ano a tropa vai avançar pra Maldivas Colhando o fruto do trabalho suado dentro do meu quarto A tropa vai marolar Lembro bem de quem eu amo muitas vezes Do meu trampo duvidar No sonho do menor da favela Entrar pra uma street honra sua coroa Sair da favela, morar em frente a uma Esquecer do AR, esquecer do AK Para escola na tua vitória Mano, não se esqueça de quem tava lá atrás No meu caso era eu e Deus e o moleque Tão puro que eu nunca vi Roupas repetidas, muitas delas rasgadas E muitos queriam zoar Olha onde nós tá Sem precisar me sujar Lembro de vários que fizeram armadilha pra mim tropezar no caminho Andavam do meu lado me dando facada nas costas e na minha estrada jogando spin A inveja é um pecado tão forte que muitos não conseguem vencer Eles te querem bem, mas não melhor que ninguém Isso é fácil Menorzinho tá escrito no seu teu caminho Então não seja um fracassado Sei que vários vão te dizer pra logar e abrir mão porque nunca foi fácil E se fosse fácil imaginar o quanto de artista no mundo todo milionário Uh, a tropa vai marolar Uh, viajar pra Maldivas Uh, esmernas envolverá Uh, e provar que o favelado conquista Tudo o que ele quer, tudo o que ele quer, tudo o que ele quer A tropa vai marolar, viajar pra Maldivas 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 J.R.O.I. com um monte da magia Ai ai, pra bom de pegar os pitbull do papai Te pegar de jeito, volta querendo mais Os criação de raça é só, menos sagaz Hoje é dia de baile Ai calica, ela toda linda, mostra sua marca de fita Depois me arranha com suas unhas de fibra Cheia de malícia, se eu tô com ar de fé Desse jeito me complica Manda desce as garrafas de mil Tropa com as suas amigas, sorriu O nome do chefe decora os fuzil Só é do bairro mais caro do rio Uma foi embora, mais duas subiu Sempre solteiro, meu estado civil Isso não é fio e mano fica frio Tudo compete até ficar vazio Na ladeira tu escuta o 762 De todos os B que escuta o Felp 22 Eu canto a saudade dos amigos que já foi Sua assunto é dinheiro, eu não deixo pra depois Visão ampla, tá monitorado ponta a ponta Os pit tá na pista, nós que faz a segurança Pode tentar correr a mira alheia se te alcança Tipo o tri que o aka canta Barulho de guerra de onde eu venho Nasce algo que vale é seu desempenho Visão do alto daqui eu mantenho Só conto com Deus, agradeço e amém Vamos beijar com certo e meus cria também Nossa gestão sempre inteligente Todos pelo mano porque nós é o trem Tu fica enguiçado se bate de frente Ai ai, pra bom de pegar os pitbull do papai Te pega de jeito volta querendo mais Os cria são de raça é só menos sagaz Hoje é dia de baile Ai calica, ela toda linda Mostra sua marca de fita Depois me arranha com suas unhas de fibra Cheia de malícia Se eu tô com ar de fé Desse jeito me complica Se tu quer poder nós vai te dar Favela lá, seu porte é uma casa É papo de bala, eu vou brotar Fique, mete, gala, eu mandei buscar E vi que tá no pulso Perfil brasileiro, armamento russo Pela de Maria, gueixa, aula em curso Quer ser minha fiel, te duvida de luxo Vê nós passar de trela Perde a noção Perde Já entendi a intenção Puxa minha blusa não Se nós invade, irmão, tenta lá Vou vida à disposição Causa preocupação Nesses alemão Infraimposto Sem sorriso no rosto Só tem um merda louco Nós tão pelo outro Mas nem sempre é só lazer Já vi o couro comer Peça a Deus Pra proteger Todos meus irmãos daqui Ai ai Tá bom de pegar os pitbull do papai Te pegar de jeito, volta querendo mais Os criação de raça é só Menos sagaz Hoje é dia de baile Ai calica Ela toda linda Mostra essa marca de fita Depois me arranha com suas unhas de fibra Cheia de malícia Se eu to com ar de fé Desse jeito me complica Cumpri-te a nossa vitória A nossa família E pro meu senhor Toda honra e glória Soldado valente Bota a chapa quente Mas independente Eu sigo na fé do pai Se for contra nós inimigo cai Tô sempre inativa Digam pra trás Meio desconfiado Sempre quero mais E a danadinha Quer sentar pro pai E a vida da vida de artista Ela me cobiça Se me vir na pista Quer tirar foto Adoro essa vida A buceta que piscada Bielzinho malvado Patrícia na fritaria E elas querem sentar pro pai Cara de vagabundo Com boné pra trás Fuma nada brabo Eu só quero paz As ruas do complexo Me deixou sagaz E a vida me ensinou Nunca ficar pra trás Então deixa Deixa a inveja falar É o pose Patricinha gosta de bandido Quer fumar um comigo Hoje ela conhece o perigo Diz o que sabe dos meus artigos Que deram Eu virei vício Sobe no robô Vem dar um giro Coração gelado abaixo de zero E na boca dela Eu sou o rei do certo Por onde eu passo Fazendo sucesso Hoje eu tô de boa Mas pra ser reflexo E na rua do rodrão Na madrugada Fazendo dinheiro Usando minhas palavras Vagabundo não entende nada A danada joga na minha cara Bota do pitch Tá estofada Hoje eu tô de fera No Brasil inteiro Fazendo dinheiro Cadê meu isqueiro? Vai tacar fogo no balão Mas não tá pra ver se a espiranha Que é o malvadão Tudo de lacoate Dedeiro de cordão As gramas do meu pescoço Avaliado e minha mansão Não se ilucinar O malvadão Se for contra nós Inimigo cai Tô sempre nativa De tão pra trás Meio desconfiado Sempre quero mais E as donadinha Quer sentar pro pai Dererê 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 Rei da Revoada Sonham dela Terror deles Que é inveja O meu progresso Nem sabe o que eu passei Peguei a vela Pra marolar de frente Alma continua As melhores praias De férias Mas só Deus sabe o que eu passei Pra tá nesse patamar Mas vivendo essa vida de erro Foi difícil eu suei Minha mãe viu quanto eu lutei Enquanto vários julgavam Dizendo que era impossível Orei e conquistei Nós é o momento E as piranha pede Teto solar aberto E nós ouvindo o Kevin Tá morando com Deus Irmão cê faz maior falta Grande companheiro Nas minhas revoadas Nas ruas GSP na madrugada Fazendo dinheiro Nós gasto em bancas da nada Tubarão voando mais que a NASA Cor de marrento Que te maia Roncando o sonho das taradas É que elas me cobiçam Sofra até assédio Tubarão famoso Igual o Michael Jackson Que Deus abençoe a tropa Mais e mais Independente disso Eu sigo Eu sigo na fé do pai Se for contra nós Inimigo cai Tô sempre nativa Digam pra trás Meio desconfiado Sempre quero mais E a danadinha Quer sentar pro pai Atividade Muita sagacidade Eu só quero paz Pra todas as comunidades Vários amigos que se foi Me deixaram saudade Peço a Deus de cima Que me proteja e me guarde A vida a gente leva Sempre na humildade Na prática a gente mostra Que é simplicidade In SP capital Eles vota de ré Pros morador da Tiradente Eu quero amor e fé Eu mesmo já presenciei Fita chapa quente Na zona leste O crime rola em todas as esquinas Nós tá construindo o futuro Através do presente Pros menores E largar a peça Pra fazer uma rima Aprendi que favelada É tudo a mesma fita Tudo moleque esforçado De história sofrida Do jacaré manguinha No país Vila prudente Na Alemanha No capão E lá na Tiradente Um menor Pinando no pipe Outro carregando pente A mercê das opção Que vocês entregam pra gente Eu sigo na fé do pai Se for contra nós Inimigo cai Tô sempre na ativa De tão pra trás Meio desconfiado Sempre quero mais E a dona Dia Quer sentar pro pai Um passo de cada vir Para a meta se cumprir E com o passar do tempo A meta é evoluir Faço grana Compro ouro Prazer é o pose do rodo Fiquei rico Muito novo Cada hit é um estouro BMWX5 Na aula de carro Bicho Favelado Muito rico Sempre sob meu destino Vários contra minha vida Mas mostrei na disciplina Ajudando quem precisa E orientando meus cria Deus sabe da minha luta E de tudo que eu passei Vive essa vida de rei Curtindo um angra dos reis Cortando uma arma Eu muito novo Lá na favela Do rodo Traçante Calibre Grosso Deus me tirou desse porco E elas perdem quando vê o pitbull Nós tá de chefe E elas querem o pitbull Nós é o trem Multiplicando as de cem Minha família tá bem Agradeço a Deus amém Essa é a tropa do mantém Nós só vale o que tem A danadinha vem que vem Ela gosta de usar fã Que tipo seria Nós é o trem Multiplicando as de cem Minha família tá bem Agradeço a Deus amém Essa é a tropa do mantém Nós só vale o que tem A danadinha vem que vem Ela gosta de usar fã Que tipo seria Ela cede Quando vê o pitbull Nós tá de chefe E elas querem o pitbull Vem da zona sul Querendo crime Sabe que o pose é sem limite Vida de artista que eles piquem Depois da ruim Vem pra suíte Nós é o trem Multiplicando as de cem Minha família tá bem Agradeço a Deus amém Essa é a tropa do mantém Nós só vale o que tem A danadinha vem que vem Ela gosta de usar fã Que tipo seria a da cem Quando vê o pitbull Nós tá de chefe Elas querem o pitbull Vem da zona sul Que era do crime Jesse Oh É o pose Brontei na pista daquele jeito Ela passou e jogou o cabelo Trajada é um top que modelou É a danada quer sentar pro pai Tô no momento da minha vida Que eu sempre expiri Agora é só festejar Chama os amigos e as top Que hoje não vai marolar Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá É o pose do Ruto Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá Eu vivo secado de piranha Todas elas são muito malada Elas amam a vida que eu tenho Eles querem ter a vida que eu tenho Se eu envio Nada me abala Puxa o fundamento Tu vai ver zero mancada Vários vem de troia Mas nunca arruma nada Fala com a minha groca Escute com a minha bala É que ultimamente eu tenho sido Free calculista Mente doutrinada na pista Vida complicada Tô na atividade Coletividade Sempre tem faz o dote girar Se meter a mão Aonde não pode O fim vai ser triste Tu sabe né Não vem a mandado Aonde os cria Abraça os Puro de boa fé Pingente no pito De cinquanta grama De nave Eu te levo Onde se quiser Ligando pra nada Carvão tá queimando Fazendo Mais gol do que o belé É que ultimamente eu tenho sido Free calculista Mente doutrinada na pista Vida complicada Tô na atividade Coletividade Sempre tem faz o dote girar Se meter a mão Aonde não pode O fim vai ser triste Tu sabe né Não vem a mandado Aonde os cria Abraça os Puro de boa fé Pingente no pito De cinquanta grama De nave Eu te levo Onde se quiser Ligando pra nada Carvão tá queimando Fazendo Mais gol do que o belé Puro de boa Puro de boa Arroial salo no frigo Bar Vou gozar na sua boca Depois que você gozar Sua buceta batida Me sequestra e me rouba Esse cartão de platina Sem limite pra putaria Ouvindo o B10 Um clássico jazz Sabe que ao invés De perder tanto tempo discutindo Você recusa tantos homens fiéis Com falsos anéis E vem pra madruga chapar comigo Maldade na letra Canaber nascido Seu jingado Pique, glue Beleza, postura, defesa Predadora e presa Linda igual Veneza ou Fortaleza Feito semana no Rio Deixo ela de princesa Mais gringo que os gringos Cordão de um quilo Preto divino Ela sabe que nada é impossível Pro último romântico Ela gosta de um oceano atlático De calcinha da cave com o MD no dedo Melhor que o ponto G Descobre seu segredo Enquanto o mundo gira Eu observo seu enredo Que é um futuro de loucura Ou viver em fim do seu medo Já Num hotel sequestrar Arruiar o salo no frigo Vá Vou gozar na sua boca Depois que você gozar Sua buceta bandida Me sequestra e me roubar Esse cartão de platina Sem limite pra putaria O meu cartão é sem limite Paz insuportável De marola sair de casa Mal de baseado Badias contando dinheiro No banco do carro Cigarro enfeitando a orelha Grau no disfarçado Ela só quer foder na pele Por causa da condição Filha da puta mal de pó Travada em cima do meu Quer fazer a brincadeira Não falta disposição Vou deixar sua tela quente Tipo filme de ação Bolso tá cheio de animal Vira um zoológico Se ela quer foder com a tropa É claro Lógico Nessa exclusão Só restou cinza Osso virou forte Cantando o som no violão Pra ficar pique Jack Johnson Vira um grande marola Botei pra foder Muita porrada Nos comédia Que só fuma larga E lebo canas Na mesa dos cria Red Bull e Black Trabalho lindo na RJ É o que as piranha pede Nós é o último romântico Paz terrível no setor Drogas, álcool e sexo Main Street é o teu No hotel sequestrar Arroiar salo no frigobar Vou gozar na sua boca Depois que você gozar Sua buceta bandida Me sequestra e me roubar Esse cartão de platina Sem limites pra putainha Meu olho é possuído Só pensando em dinheiro Não tontei a tropa Que eu to fazendo dinheiro Ruar vermelho sangue Afirma vai fazer dinheiro Não corta minha vibe Que eu só quero dinheiro Louvo agora mundo cinza Sinto fivela dourada Ela se mata pela pica Diz que é minha namorada Fuma essa maconha Sabe que os cria se amarra Orocha e café tão na casa Só entra danada Sinto fome de fazer dinheiro Bonita é ver um preto com dinheiro Vai rolar baile pra guarrego Que hoje é dia de fuder no beco Vou gozar na sua boca Engole e não cospe Você é uma mulher de fases O beijo é te fode Eu sou um homem de fases Nike ou Lacoste O meu sono tá pesado Vou dormir com a Glock Ela se chama Clara Mas é escura Não importa a cor da pele Se ela é minha puta Eu sou um negro safado Você é uma sortuda Rola de XJ Danada Empina a bunda Sinto fome de fazer dinheiro Ai 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 Falaram que essa era proibidão do álbum Ai Shiro me chamou pra remar né Que tá ligado com os criatóf pra arrumar assim Ai aquelas coisas todão mafu Só tchotchomério no bagulho deixa eu falar No hotel sei que eu estrela Arruiar o salo no frigobar Vou gozar na sua boca Depois que você gozar Sua buceta bandida Me sequestra e me roubar Esse cartão de platina Sem limite pra putaria Olha onde o trem bala tá Tô de lá Muita má com cola De pérola Não foge de cá Que ela me imama A pressão tá congelada Mas tá paz Nada me assombra Que eu gosto da minha onda Fica sempre na lomba Na tropa do trem Fumaça na mente É bala no pente Ela sente geme Bunda na minha frente Ela quer o vapor gerente Pique a calha e jane Só a novinha não entende Marola com meu fachado do passado Coração levou porrada e nada valeu Tô lá mas de sair na estrada Gata Você nunca valeu nada Gata Meu estilo de vida é viver como uma lenda viva Eu tô fazendo dinheiro Eu lembro quando eu orava pra ter o que eu tenho Hoje por isso agradeço Me aqueço na perna de belas mulheres Eu não me apego, ela não me ama Sempre tento lembrar onde tu tava Quando não existia dinheiro e fama Deus seu filho é muito fraco ainda Perseguido pela mídia Meu passado me condena Eu não tinha alternativa Eu ando com tanta grana Que pareço um carro forte Tô na caça do malote Azarado que é minha sorte E nunca foi sorte Sempre foi Deus Sempre fui eu Sempre foi nós Dedo na cara Dinheiro no bolsa Onde tu passa e escuta minha voz Rebola a bunda e escuta meu nome Safada geme no ouvido do seu homem Diz que eu sou melhor que todos eles Que ninguém te come igual o BG Na atividade Sangue frio Nunca me rendo Sai pra ti Sabadeira Eu quero ter meu filho Ela já sabe que eu vou servir Pela família me sacrifica Pelos meus irmãos é egoísta Na pista vai ser brabão de pegar Nada me para Sou decisivo, pique drogueba Vigo lá na malha O arregueba Confiei no Dallas E olha onde nós tá Adestrando Lobo Guara Ela não para De me chupar Quer foder comigo Na onda daquela flu Nunca imploro Por misericórdia Trembro Morte sempre sem cores Amor você nunca foi real Somos luxo, lixo e vidadores Suri superfície Hoje o baile tá lotado Paz terrível na favela No meu bolso um carro forte No forte fudendo ela Nem tudo são flores Mais um cigarro Essa vadia fudeu com a minha mente Nem tudo são flores Maconhal Continuo sóbrio só de entorpecente O mar que pareça difícil Nada é impossível pra nós Tiros são focos de artifício Estranho Eu vi irmão Matando irmão Eu vi irmão Matando irmão Demente a Deus O resto é o resto A meta é ver a família bem Na mansão contando notas Sem se preocupar Desce faz fumaça Joga na minha cara Gata tudo passa Tô na parte terrível Só subindo o balão Cê vai me ver com os ouros Sangrando o olho e o golo E vai lembrar do tempo que teve na mão Cortando uma lote Estourando os copos Tipo terbiscote Só piranha e grana e vários xolotardão Diz que me viu no morro Ela quer sentar de novo Bolo cacá de ouro Tem que ver ele cuspir no fogo Vê nos alemão É só rajar E quem brotava acho que tá glock rajar Deus um dia tire nosso amigo dessa vida errada Mas enquanto isso no banquinho nossa riga é pau Irmão Matando Irmão 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 Matando Irmão Demente a Deus O resto é o resto A meta é ver a família bem Na mansão contando notas Sem se preocupar Destago Pheira Serata Uma Destaugia Cori Peña Essa aqui é visão de crê, dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila, da minha novinha Com balão na orelha, eu vou pra minha missão Antes com a oração, eu não posso falhar Lá na cama, ela dança muito Com uma faixa, tô contando lucro Eu sou de raça, meu coração é puro Eu tenho minha bandeira, eu não fico em cima do muro A mena está forte, conta no dólar Eu fiquei muito mais forte, clama é gostosa Ninguém entende a cabeça de um jogo em tralha Peço que Deus me abençoe nessa batalha Meu corpo fraco, não é meu coração Na minha cabeça, eu carrego meus irmãos Ela é minha mãe, eu entrego minha vida Isso quer ser, real visão de criar Essa aqui é visão de crê, dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila, da minha novinha Com balão na orelha, eu vou pra minha missão Antes com a oração, eu não posso falhar Agora todas querem sentar pra mim O baile todo, canta cabelinho Me diz onde tu tava, quando eu não era nada Por isso que eu não ando pra ninguém Ninguém liga pra nada A marca que eu sempre fui, hoje me patrocina Minha prioridade, eu escrever minha família E nos comete a bala, o playboy ficou de exemplo Pra nem feitinha que se envolve A tesão sem santinho Dinheiro não me faz, mas não faz dinheiro Respeitado na cidade Tem bala do Rio de Janeiro E só de olhar, eu sei quem tá mandado Minha tropa te acerta e não deixa astro Nós que garante a paz E o laje A favela me deixou saguaz Sou que perdi A tua pane me deixou cheiroso É que final de semana tem baile no morro Meu coração levou porrada e nada bala Me sinto tão frio Igual o Antártida Viram é marola no metido dala E ela veio junto com as amigas Faz homenagem e depois já rala Essa aqui é visão de querer Dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila Na minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes uma oração Eu não posso falhar Nós é da favela Nunca foi sorte Lá na minha rua Foi várias mortes Eu sigo tranquilão Eu sigo forte Jesus no coração Falha não pode Ela joga a bunda No meu suporte Todas tão querendo Um pouco do homem Cai maneirinho Olha nós hoje Me sinto abençoado igual o Pose Cordão de ouro Marrento demais No pique do M Chefe é chefe né pai Me sentindo bem Minha família na paz Subi o balão Que mais tarde tem baile Oh Manda pra elas menor Oh Só fé Só fé Manda pra elas menor Só fé Só fé Só fé Só que você tá Andando doce E piram sua bunda Me pedindo o top Fala que na rua Minha fama é boa Sempre imaginei você Pra mim pelar E ela fode bem Quica bem Fala que eu sou melhor Que o ex É melhor não ligar pra nada Nós não abraça a mancala Deixa a grana no porte Vamos lembrar do batu Tô dizendo vacila que quer Nós que não pode Seja na penha ou no jaca A tropa do mano tá forte Rajada nos vermes Assinado trem bala Vai se rasgar quando me vê de poste Só fé Manda pra elas menor Oh 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 Só fé Só fé Oh Oh Manda pra elas menor Oh 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 Só fé Só fé Não Oh 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 Fazendo corre virar, fãs no insta, gramas da bra, bala na boca da gá Ela balança da Rá, ela me pedindo tá, pra depois me pedir peça da balancear, gastando tudo na Nike Eu sei que eu sou jogador caro, juntando grana pra comprar meu carro Talvez a X6, talvez o Veloz, tem um Golfo e Sapão pra poder começar a jornada Pra poder começar a jornada PH já deixou meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquetes Já tô trajadão, deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR TH já deixou meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquetes Já tô trajadão, deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR Toca lá, toca lá, joga aquela lá Gata joga esse rabão Gata joga esse rabão, quando eu tô com a mão som no paredão Joga de laden, faz carão Joga o cabelo, vai até o chão Sobe rebolando, depois trava Bando quadradinho, sarrando em mim Continua se destrava Balançando a raba, balançando o lanço Balança a garrafa, lança, balança Balança o lanço, balança Balança a raba, balança Balança o lanço, balança Mulher, vou te arrastar mais tarde E te mostrar como é que é Vamos funer gostoso E te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Olha o tamanho dessa raba Mulher, vou te arrastar mais tarde E te mostrar como é que é Vamos funer gostoso E te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Gata joga esse rabão Quando eu to com a mansão no paredão Joga de ladinho, faz carão Joga o cabelo, vai até o chão Sobe rebolando, depois trava Bando quadradinho, sarrando em mim Continua se destrava Balançando a raba, balançando o lanço Balança a garrafa, lança, balança Balança o lanço, balança Balança a raba, balança, balança Balança o lanço, balança Balança o lanço, balança TH já deixou meu corte na risca Se é dia de palha eu arrasto as paniquete Já tô trajetão, deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xia TH já deixou meu corte na risca Se é dia de palha eu arrasto as paniquete Já tô trajetão, deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xia Eu acho que eu vou de xia Tá me observando e quer Subir na xre Vou fazer o que ela quer Tu vai ser minha mulher Já é menos chamar meu nome Sabe até meu sobrenome Fala até que eu sou seu homem Querendo me conquistar Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas Só bate certo, eu nunca erro Eu sou falcão do complexo Mato no peito, só passe certo Deixa os cria Mc Nelson Agora é só sucesso Agora é só sucesso Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas Quer até meu pente certo? Fuder comigo direto Fudir com seu pensamento Agora eu vou morar aí dentro E ela me ligou pedindo sexo Vem de longe pra me ver Quer me dar então vou comer Eu sou teu, você é minha Hoje tu não tá sozinho Respeitado na cidade Amado na comunidade Inveja é uma correria Sou fit que você queria O fé É varro que dá de maldade Isso não tá ligado Vários badeiros de frente ficarem guiçados Gata não dá pra te ver que hoje eu tô ocupado Tô com o horário apertado Hum Ontem lembrei da minha grana que dei no Paypal Fazendo papo de cem mil só com o meu digital Coberti euro, dólar e a libra e moeda real E moeda real Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do Naubeats é putaria Olha a bunda dela como é lenta Me enxego E mais de shot elas só vem Dentro do estúdio nós só vem Nosso dilema é o de cem Eu sei que a regra anda pra frente Dentro do jogo nós nem tá Só observa ela jogar Agora outro patamar Só agradecer sem reclamar Hum Eu pego esse lucro eu boto no bolso Hum Todo meu faixa cheio de ouro Hum Iluminando todo o pescoço Hum Zero mancada na pistola Passei a mil Quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo guia meu caminho Nada me abala E ninguém me para Nós é o trem bala Mente cheio Coração vazio E poucas palavras O uísque toda hora tem Multiplicando os meus bens Faras danada safada Querendo sentar pro trem Mal paz, mal paz Tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de cria Beat do Neo Beat é putaria Olha essa bunda que delícia Coisa leda Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Preste na cara é normal que eu já sei E hoje de nove do ano Eu veço arte exalando Jacaré brudou no pano Nós é o destaque do ano Respeita a luta do mano Cadê a Ivano? A quem pensou que meu fim era próximo Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas costas Quando me vê Perdi a classe Perdi a sua Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado Vivendo na melhor fase Pique L7 maneiro Hoje nota de naifa perpetua UAUG Ela quer minha vibe Papai rei da Nike Pô porra, andando pulso, ouvindo M.D.I.D.O.L.O.I Lásco no Rua, amanhã tem baile até meio-dia Desce copão, whisky, Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no sufoco, essa é a visão pros crê Em tempos difíceis, nós vai ter que manter a fé em dobro Red pose, 2G no mic, hoje é fácil elas queirem Fight, mas na fase ruim quem te ajudou? Tô pela menor, boticão do bebê Chega um little rap, abençoado por Deus Contina régua atualizada Hoje ela quer entrar do lado Feito maciço pesado No garimpo do hit Dando dois tiros pro auge Tem chuva de paco Nada mal em minha street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Joga o limão Joga o limão, reze, se eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar, a música respira em meus polos Tenho meus irmãos que correm por mim Eu nunca tô só Vem pela família pra tirar essa porra do pó Tô sumido mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo o nego, o dedo médio te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente Nunca vou pra trás Ligo pro teto trazer codeína Pra misturar na minha limonada Hoje eu posso dar tudo pra quem tava comigo Quando eu não tinha nada Vivendo do jeito que eu sempre quis Contando toda essa grana que eu fiz Minha mãe defende, conhece Paris Ligo se ofende, eu nem faço diz Escoço brilhante vivendo de rima Tocando a gasey no fone dessa mina Vejo ela rebolando por cima Na minha cama ela é sempre bem-vinda Esse beat me lembrou da Sabrina Eu nem conheço nenhuma Sabrina Um doce de rave pra imaginar quando ela voa E se ela não voltar vou ter que curtir a vibe só Me perdi no tempo depois que ela sumiu I see you but it's never real Um doce de rave pra imaginar quando ela voa E se ela não voltar vou ter que curtir a vibe só Me perdi no tempo depois que ela sumiu I see you but it's never real Deixa eu me louvar Escola da rima, escrevo nesse beat como fosse lousa Café Lê já virou minha mãe, o Ripper virou minha esposa Eu tô com três oitão na mão Com aquela mina tem mó fundão Porra, bolo back faz a função Jogo limão, raise e se eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar a música respira em meus bolos Tenho meus irmãos que correm por mim e eu nunca tô só Pontei pela família pra tirar essa porra do drago Um doce de rave pra imaginar quando ela voa E se ela não voltar vou ter que curtir a vibe só Me perdi no tempo depois que ela sumiu I see you but it's never real Ando sempre bem perdido na minha onda E quando eu não sei mais eu quero partir Fazer umas coisas diferentes aí Eu ando liderando tudo daqui E você não consegue me ver, né? Tudo é igual chiclé Gosto muito de trojar ela com peça a mão, clé Parece mentira, mas acontece botar fé Esse quarto ontem nós fizemos de chaminé E cê quer mais? Me pede que eu te boto dentro do voo Me fala com a aviação, cê quer e já zoou gol Isso não é sinistro, mas você se assustou E quem diz que eu sou ruim é porque nunca provou Quer um gole? Eu vejo tu se morder Não sei quando que eu volto Só pra vim te proteger Eu tenho mais de dez Acho que controla a fé Vou descer se tu protege Não vacina seus papéis Eu me escondo, mas ela me acha De dentro da caixa Eu vejo esse mundo se perder Eu me impressionei enquanto tu tirava Essa roupa na escada Aquele tempo que nós fez valer Ando sempre bem perdido na minha onda E quando eu não sei mais eu quero partir Fazer umas coisas diferentes E aí eu ando liderando tudo daqui E você não consegue me ver, né? Tudo ano igual chiclé Gosto muito de trajar ela com peça mão, clé Parece mentira, mas acontece botar fé Esse quarto ontem nós fizemos de chaminé Fica sentada aqui Gosto porque eu faço a fumaça subir Tem coisas que sou eu que trago pra ti Não vou mentir porque eu me prometi Me comprometi Sempre me deixei levar na onda Não falo muito porque se abrir a boca é só bombar A vida é curta pra poder se viver na sombra Tu tá em cima hoje, não esquece a terra é redonda Antes era dividir Hoje o que eu preciso é só de um mic Não condizo com meus atos, mas aqui Não vejo mais o pivete bom Que existia em mim Se vão se No mar de rosas brancas e Por mais que sejam brancas Não deixam de ser rosas Ando sempre bem perdido na minha onde Quando eu não sei mais eu quero partir Fazer umas coisas diferentes aí Eu ando liderando tudo daqui E você não consegue me ver, né? Tudo é negócio de clé Mas tô muito de trajar ela com peça a mão clé Parece mentira, mas acontece, bota fé Esse quarto ontem nós fizemos de chaminé Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!